Vou voltar a falar sobre o caso do médico que teria violentado, estuprado crianças dentro do consultório. O ambiente do consultório é um ambiente que geralmente, e consultório pediátrico, estou falando desse tipo de consultório, é um ambiente que os profissionais lançam mão de alguns elementos para deixar as crianças à vontade. Quem é pai aqui no estúdio sabe do que eu estou falando. Você entra num consultório pediátrico, tem brinquedo, bonecos, carrinhos, tem na parede um monte de fotos de pacientes, não é? Já viram? Não é? Cheio de fotos de pacientes para deixar aquele ambiente mais humanizado, para deixar a criança mais tranquila. O ambiente do consultório é um ambiente que proporciona tranquilidade para a criança, porque geralmente vem, sabe, na defesa, na defensiva, chora, quando vê um jaleco chora, sabe? E aí para relaxar o médico vai lançando mão de alguns instrumentos para poder a criança relaxar e conseguir fazer a consulta. Não é difícil você estar fora de um consultório e escutar gritos de criança chorando. O pai e a mãe estão lá dentro e elas estão chorando. No interior deste consultório, deste médico, segundo as vítimas, acontecia algo estranho. Por exemplo, o médico se colocava, como um pai falou aqui, o médico se colocava, a avó falou, né? Se colocava na frente, tampando a visão da avó, enquanto ele estaria tocando as partes íntimas da criança, para que o acompanhante não olhasse. Essa forma de manipular o ambiente, segundo a investigação e segundo as testemunhas, chamou a atenção de um acompanhante de uma criança e que quando viu aquela cena que não era habitual dentro do consultório, pegou uma arma chamada aparelho celular e fotografou a conduta do médico. A foto, vou dizer para você, é no mínimo muito estranha. Pode soltar a foto, Esteniel? A foto em tela cheia. Óbvio que está desfocado. Tira o ato. Muito bem, ó. Está desfocado. O médico está, para você entender, ele está atendendo a menina e ele está com a mão dentro do vestido da menina, o que levantou a suspeita e fez o acompanhante tirar a foto. Muito estranha a história toda. E quando a gente vem somando um quebra-cabeça e juntando as peças, as coisas parecem ganhar um contorno terrível. E quem vai dar esse desfecho? A polícia. A polícia. Eu preciso aqui, sou obrigado a dizer isso, a garantir o espaço à defesa do médico. Querendo falar, estamos à disposição. Estamos com nossa equipe de reportagem, inclusive, pronta, preparada, para a hora que o senhor quiser falar. É um advogado que a gente conhece, a capacidade, doutor Aécio, a capacidade dele, a história dele, respeito muito, respeito muito, doutor Aécio, pela história dele, na advocacia paraibana. Querendo falar, estamos à disposição. Expor o contraditório, expor o contraditório, falar aversão, o que é como caminha a defesa. O que eu já sei é que juntaram um laudo médico e um pedido de habeas corpus preventivo para o doutor Fernando. Então, estamos esperando o desfecho da situação. A defesa, querendo falar, estamos à disposição.